A tarde me dica, eu não vou andar, a desculpa sua vida, eu vou me digitar Agora só quem tá soltando, quem saiu de casa, eu soube, um, dois, quatro, de um, dois, quatro Vem cá pareça, tudo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá pareça, tudo, vem cá pareça, tudo Vem cá pareça, tudo, vem cá pareça, tudo Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem.